Entre as taxas de crescimento obtidas instantâneo e de longo prazo, ou seja, as florestas não estavam crescendo mais rapidamente. E aí, depois de diversos trabalhos, isso aqui que foi um trabalho que foi publicado no ano passado, que mostra uma compilação de dados, é do grupo do Oliver Fitts, eu sou coautora desse artigo, que mostra que, na verdade, o que tem que acontecer? Eu estou tendo mudanças na mortalidade, eu estou tendo mudanças na composição de espécies, com entrada de espécies de baixa densidade no sistema, e isso vai mudar o balanço, tá? Então, eu tenho a mudança líquida, ó, ela não estava estrescendo. Então, o que a gente está observando é que ela, na verdade, está diminuindo esse ganho líquido que foi descrito naquele artigo anterior de momento eu vou, tá? E a principal, o principal motor foi o aumento da mortalidade. Isso não ocorre de maneira homogênea ao longo da Amazônia, então eu tenho regiões em que eu tenho uma diminuição desse ganho e regiões em que eu estou tendo um aumento no ganho de violência, tá? Uma outra forma da gente fazer isso é fazer experimentos de manipulação. Isso aqui foi um experimento feito em Santarém, pelo grupo do Daniel Nester, em que eles cobriram a floresta com plástico, simulando eventos de homínio bastante severos. Então, eles excluíram a água do sistema, cerca de 70% da água, foi excluída usando essas placas, e eles acompanharam o que que acontecia com essas florestas, tá? Eles cobriram um hectare de florestas. E o que a gente verifica é que as árvores grandes morreram rapidamente. Elas foram as primeiras a morrer, que é onde está a biomassa, onde está o carbônico, mas que elas crescem muito devagar. Então, para eu recuperar uma floresta ou voltar essas espécies, que são as espécies que são maiores dentro da floresta, eu vou demorar muito tempo. Então, isso pode mudar toda a estrutura dessas florestas, tá? Uma outra questão importante é que esse artigo mostra que eu tenho uma hiperdominância de espécies acumulando o carbono. Ou seja, eu tenho cerca de 20 espécies que acumulam mais de 50% da biomassa, tá? Por outro lado, a gente pode pensar o seguinte, todo o resto são mais de 3 espécies acumulando os outros em 30%. Então, mas isso é uma coisa bastante interessante e que vem de encontro com um outro artigo que foi publicado, que existia, assim, uma hiperdominância de espécies na Amazônia, não só para a história de cagouro, mas que existe uma hiperdominância. E eu vou concorrer para falar um pouco sobre a Mata Atlântica. Por que a Mata Atlântica é muito interessante? Porque na Mata Atlântica a gente tem diversos gradientes. A gente tem gradientes de latitude, de longitude e de altitude. E isso nos dá diferenças ambientais importantes que podem nos ajudar a elucidar algumas coisas com relação à questão de imagem, tá? Eu vou mostrar um pouco só do projeto que a gente envolve desde 2004 na Serra do Mar. Mas a gente tem um conjunto de parcelas permanentes. Na verdade, a gente já teve 18 parcelas de hectare, com todos os indivíduos acima de 4,8 centímetros marcados e identificados com a posição dentro da parcela definida. E eles são distribuídos desde o nível do mar até, nós temos, terras baixas, florestas, parcelas aqui na Salém-Posta, nas áreas submetâneas, na floresta contânia, que tem uma característica bastante diversa do resto das áreas, aqui não é uma floresta regular, mas é uma floresta que a presença da negrina é uma presença bastante marcante e que traz umidade para essa floresta, deixando o solo bastante úmido, mesmo ela tendo uma precipitação menor do que as áreas de terras baixas, tá? A diferença de temperatura entre as terras baixas e a restinga e a floresta multana é de 7 graus, tá? Nessas áreas. E a gente, quais são os principais resultados que nós temos? Então, em termos de densidade de indivíduos, a gente, tirando a restinga, em que é uma situação completamente diferente, a principal diferença entre essa restinga e a restinga que o Chico mostrou ontem, é que essa restinga é uma restinga que tem muita água porque ela é inundada frequentemente e, com isso, ela é uma floresta, não é uma área aberta. Então, excluindo a restinga que está sob a areia, a gente já pode observar que a gente tem um aumento dos outros indivíduos ao longo desse gradiente. Aqui, nós temos a riqueza de espécies e a diversidade de espécies ao longo do gradiente. Aqui seria a altitude e aqui o número de espécies e riquezas. E a gente pode observar o padrão que se observa em todo mundo, que é o mid-effect. Então, a água bem posta até mais riqueza, tem mais espécies, porque está compartilhando espécies das duas pontas. Isso pode ser observado não só para águas, mas para palmeiras e também para as verdosas. Aqui nós temos, então, aqui nós temos, nesse inventário, mais ou menos 32 mil indivíduos e cerca de 500 espécies. E aqui é a restinga e aqui a floresta voltando. Então, na verdade, não está descendo, está subindo, né? Aqui é a água mais alta. A gente tem um conjunto de espécies compartilhado, pequeno, compartilhado por todas as áreas. Mas a gente tem um conjunto de espécies grandes que só ocorrem ou na floresta voltana, ou na restinga, ou nas terras baixas. Tá? Que são exclusivos daqueles sistemas. E se eu tenho mudança de temperatura, eu posso levar a uma mudança na composição de espécies. E se perder espécies, principalmente essas espécies, as que ocorrem, nos Estados Unidos, tá? A gente observou um ingrediente de estoque de carbono na biomassa que nas monossólias, que é uma área de floresta plânsica, e daqui para cá é a Amazônia. Então, a gente tem um ingrediente e as nossas floresta voltana, elas têm uma biomassa que se equivale a de algumas áreas da amazônia. Embora, inicialmente, nós achásemos que isso não fosse acontecer. E se a gente pensar em termos de estoque de carbono, isso aqui é um estoque de carbono que nós temos. esse mapa. Esse mapa é solo. Aí estamos perdidos, bem quase que é raio. Será vigueira, madeira morta e a vegetação. Então, isso aqui é mapa atlântica e isso aqui é a Amazônia. A mapa atlântica, embora, na sua vegetação, estoque um pouco menos de carbono que a Amazônia, no solo, ela tem um estoque enorme que ela pode representar uma área importante para restauração, por exemplo, e para ser parte de carbono, tá? E uma coisa que eu acho que é a principal questão é que esse estoque é regulado pela temperatura, em última análise, tá? Ou seja, se eu aumento a temperatura, eu diminuo o estoque de carbono. Nas áreas mais quentes, os estoques são menores. Principalmente porque eu tenho uma grande quantidade estocada no solo. E se eu aumento a temperatura, os processos de decomposição vão acelerar, eu vou perder carbono para a atmosfera. Mas mesmo na vegetação, eu tenho um estoque menor nas áreas com maior temperatura, tá? Comparando Amazônia e Mata Atlântica em termos de em que local esse carbono está sendo armazenado, a gente vê que na Amazônia 38% do carbono está armazenado na água e 28% no solo. E na Amazônia, 58% está armazenado no solo. Ou seja, eu tenho a maior parte do carbono está sendo armazenado no solo. Analisando os fluxos de E2O e de retângulo, aqui nós temos um gradiente que é o risco de 100 metros, 4% e 1 metros. A gente verifica que eles também são afetados pelas temperaturas. E eles são maiores e elas parecem mais quentes. Óbvio, são de mais decomposição e lotamentos maiores. A variando o estoque médio de madeira morta, só madeira morta, ela também é determinada pela temperatura. Embora a sua produção não seja. Então, mesmo não produzindo, a produção de madeira morta não sendo dependente da temperatura, o seu estoque vai depender da temperatura. Ou seja, mudanças no clima podem levar a mudanças nesses compartimentos de estoque decorrentes de um aumento na taxa de decomposição, possivelmente. Nós estamos trabalhando agora... Essas áreas que nós trabalhamos, basicamente, são áreas de floresta madura, pouco perturbadas. Nós estamos com um projeto, já está no terceiro ano, Então, não tenho informações deles, dei para perguntar para vocês. Chamada Ecoform, no qual nós estamos trabalhando com diversidade e funcionamento em áreas fragmentadas. Então, qual é o papel da diversidade para esses processos ecossistentes? E só para finalizar, isso aqui é um resumo que nós temos de dados das funcionárias. Então, isso aqui é a taxa de crescimento agora em milímetros por ano de todos os indivíduos que nós temos na média. Então, eles crescem cerca de entre 1 e 1,4 milímetros por ano, sendo que nas florestas montanas eles crescem mais lentamente. Então, eu tenho diminuição dessa taxa de crescimento, Eu tenho diminuição conforme o aumento do gradiente ou conforme o diminuição da temperatura, tá? E eu tenho uma parcela na área supermultânea e uma parcela na área montana que teve exploração madeireira. Nessas áreas, as taxas de crescimento conservadas são normalmente, tá? Chegando-se no dobro. Em termos de balanço de carbono, ou seja, contabilizando crescimento, mortalidade e recrutamento, o que a gente observa é que, embora a floresta montana cresça mais lentamente, ela tem um balanço mais positivo do que as áreas que crescem mais rápido. O que já foi observado pela Amazônia também, porque cresceu mais rápido, aumenta o turnover, e aí eu acabo tendo mais na idade, eu tenho mais carbono, e acaba que o balanço vai ficando cada vez mais próximo de vez. Então, aumentou, eu subo no gradiente, diminuo temperatura, mas eu estou aumentando o balanço de carbono. florestas em áreas mais frias estão aumentando o estoque em vez de fundo. E isso foi uma coisa interessante, porque na área supermultânea, esse balanço foi maior do que a ter observado na montanha. Então, a área onde tem exploração de madeira na floresta montana tem um balanço um pouco menor. Isso é um indicativo para a gente de que mudanças climáticas podem levar a mudanças nesses balanços de carbono, e mudanças importantes. É óbvio que a gente ainda precisa de mais tempo para avaliar se isso é uma coisa consistente para se manter, ou se isso é decorrente de mudanças não fisiológicas, não dos processos dos indivíduos em si, mas que já está mudando a composição. A gente ainda não sabe se está mudando, porque a gente só tem 10 anos de acompanhamento, a gente precisa de mais tempo para avaliar isso. Isso aqui é só para mostrar para vocês, esse é o transecto da área que nós estamos trabalhando agora desde o projeto de transformação. Isso aqui é a floresta montana, aqui é para o mar, e nós temos um transecto que sai dessa floresta montana, passa pelo lado do Paraíba e vem até a floresta, até a Serra da Manteguina. Então a gente tem aqui um gradiente saindo de uma área muito úmida para uma área com uma estação seca muito mais pronunciada, e nós estamos trabalhando nesses fragmentos de floresta, que a ideia é comparar biodiversidade, estoque de carbono e funcionamento com as áreas mais preservadas. E aí eu queria agradecer a toda a equipe, que tem um pouco de trabalho na biografia, que está trabalhando no projeto, o professor Jolie, que também não está aqui na biografia. Obrigada!